Boobie Flash, velho. Vamo ficar rivalizando aqui no comentário? Vamo, cara, vamo. Vai ter treta aqui nos comentários. Vai ter treta no treta. Vai ter treta no treta. Vamo, Micro! Começou, começou. Vem na gerista. Vem na gerista. Olha... É um momento super interessante, porque o Village tem que mandar o State Control no Game Mode e achei que tem que ir lá e bater nele pra caralho. É isso. É o que tá acontecendo aí agora. Mas o Village mata acho que muito mais rápido. Não, eu acho que nem. Mas eu acho que o Village perde muito a vantagem da Pocket, por causa das Needles. É, as Needles não tem... Não dá pra pocketar a Needle. É uma bosta. Só que dá pocketar uma. Dá pocket em uma. Tá, beleza. Vai fazer o que começa a uma. Não dá pra fazer nada. Isso é uma bosta. Mas eu acho que o Village tem ferramentas pra dar Shift. Só que é muito importante que é um State Controller. O P7 realmente tá fazendo muito bem. É o P7 e é a Shift, velho. Hum... Me confundando importante aí. A partida começa a mudar a partir dessa porcentagem. A gente começa a fazer coisas diferentes. O... O Village tem que ficar de olho quando... Acha que pega Rage. Por exemplo, o State of Fair seria matado. É, com Rage teria matado. O próximo bicho matou? Vamos lá, gente. Vamos, Micro. Vamos! É, né. O Village, eu acho que tipo, ele tá muito... Spammer, digamos assim, tá ligado? Pra você ganhar um State Controller. E o P7, ele... Ele... Ele jogou muito com... Não sei se foi com esse Villager. Ontem, pra ser mais exato. Ah, eu não sei se ele jogou. Então, querendo ou não... Esse Villager, ele chegou na Grand Final, né? Da boa. Chegou, chegou, é. É, então, querendo ou não, tá ligado? Se o que ficava num... Um... É... Um Gizumi? Era P7, acho que eu falei ali. Ele tá morto. Morto. Aproveita essa porra, Micro! Sem desespeito, caralho! É? Eu acho... Eu acho que tipo, o... Esse Villager... É Micro, né? É Micro. O Micro... Não, o Micro. É um Micro, ele tá tendo muito problema. Porque tipo, ele não tá conseguindo... Ir no chão, querendo ou não. É uma troca chique, ponto. É... Ele volta com uns 10, 15 de dano pelo menos, tá ligado? Isso é um problema. Pro Villager. É State Control, do P7, tá muito grande. Viu que ele tá conseguindo manter um jogo de projeto dele? Não, o P7 não corta. Vai ter Kill Convanish, hein? 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 Isso é isso que eu acho. Não, cara, mas... Eu acho que... É uma metade... Não é uma metade ruim pro Villager, mas o Villager não consegue cair no chão, cara. A vantagem é do... É da Chique, mesmo assim. Ah não, mas Chique também. Chique... Nossa, passou pelo Loic. Massa, massa. Chique é o quê? É even com ela mesma? Simples e simples e simples com o quê? CSS e o resto ela ganha, tá ligado? Simples e simples. Isso é um problema, querendo ou não. O Charlton, por exemplo, ele joga de Villager de Meta Knight, tá ligado? Eu raramente vou ver ele pegando Villager contra uma Chique. Porque o Meta Knight, querendo ou não, contra a Chique é melhor, tá ligado? Se tiver um secundário, eu acho que ele pega, na boa. Porque eu não vejo ele ganhando essa partida. Mas não, acho que ele tem que se adaptar, tem que manter o Villager. O problema da Chique, velho, é que ela é muito versátil, tá ligado? É muito rápida, ela tem uma pressão muito forte. Agora o Micro conseguiu fazer algumas coisas ali. Vamos ver se ele consegue dar uma coisa, um clutch com essa Rage aí. Um clutch pode acontecer. Olha aquele Fair, aquele Fair foi linda. Vamos Micro, pensa, 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 calma e pensa, inspira fundo e pensa. Diz que na situação que o Micro tá agora, que stage você pegaria? Eu acho que é Final mesmo. Eu acho que Final não, cara. Eu acho que com o Starter View, eu pegaria Starter ou... Não vou dizer Halberd, mas um stage com tato baixo. Porque o Villager, ele mata muito bem então. Mas é Chique e mata... O Wario? Oh, surpresas! Oh, Wario, Wario. Vamos botar o... Esse era o Shire do Micro no Brawl. E eu tô surpreso em ver, eu acho que pode dar jogo. O Wario Chique é uma matchup que eu não conheço muito. É Lilat. Um bom... Um bom pick. Um bom pick. A Chique... Porque era a forma do mesmo... Do mesmo tamanho, ela não consegue ter muito controle. É a Chique, claro. Ela tem controle. Mas... Agora o Micro vai ter que... Ele vai ter que... Ele vai ter que aprender com a matchup. E o personagem tem que ter essa matchup. O problema... Eu não sei se são topos da Chique, mas o P7... Ele... Ele se adapta... Ele se adapta, enfim. Ele brinde o personagem, tá ligado? Ele se adapta. Entende do personagem do jogador. E aquele jogador faz manias e tal. Tem problema com muita calma e pensando muito no P7. Muito pensando muito. Você não pode parar de pensar por um monte de mim. Tem que analisar tudo que ele tá fazendo. Tudo como ele tá descobrindo. Aonde ele tá tomando dano. E que ele tem a filosofia do... Isaiah, tá ligado? Isaiah. E don't get hit. Bom, Micro. Bom jab, Micro. Bom jab. Filipe, você vai chamar... O Micro agora tá mandando uma partida boa. Recuperou a vida com a moto ali. A partida tá num nível bom. Só que tá mais equilibrado do que... Sim, sim. Tá tudo mais equilibrado. Eu nunca imaginei esse pick aqui, velho. Eu tô com chique. Eu tô com chique. Aqui eu acho que em muitos aspectos... O Wario tem o mesmo problema que o Villager. Sim. E o problema do Wario é que ele não tem nem um lock que sai realmente rápido, né? Achei que demanda isso. O GSS tem um ataque premendo... Sim, é. Um jab, calma. Vamos Micro! O Micro agora descensou a partida. O Dodge foi canhado, né? O Dodge era bom no Brawl, agora não é mais. Ele tava mantendo na partida. Ele tava mantendo na partida. Eu não sei que tava ganhando. Ele se adaptou agora. O Micro se adaptou de volta. Ele se adaptou de volta, né? Isso não vai de jeito. Essa é até 3, né? Sim, é melhor de 3. Melhor de 3. Ele vai ter que... Ele vai ter que dar um Wario aí. Um combo rápido. Um Zero to Death. Melhor de 3. Ele não é, grosamente. Ele precisa do Fade. Ele precisa, cara. Mas fora tem mais potencial, ele não consegue. Você não pode tomar muito mais ganho, né? Caraca. Se o T-7 igualasse a porcentagem que ele tá agora... Sim. E ele não pode, querendo não dar muita Rage for Sheet. Tem que matar usando Wario. De preferência. Porque... Se tem 100% é uma desgraça. Desabais. Deu um Trade ali. Não. Quantidade de pé. Rapid. Ah, gastou Wario. Eu achei uma boa opção, até. Eu prefiro que eu peguei. Bossing Fish. Noooosssss. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.